E o brasileiro Alex Potan aprontou um aí com o Globo Teixeira, que acabou virando além de companheiro de treino, muito amigo aí do ex-campeão peso médio do UFC, que agora vai disputar também o cinturão meio pesado contra o Iri Pro Hasca. E eu vou te mostrar essa resenha aqui, cara, o Potan é demais, cara. O Potan tem aquele jeitão dele meio fechadão ali, mas ele é um cara engraçado, ele é um cara brincalhão. E pô, essa que ela aprontou com o Globo, eu tô rindo aqui só de lembrar. Pô, o Globo não gostou muito não, hein? Fechou uma cara pra ela, eu vou te mostrar. Antes, vai se inscrevendo aí se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostar do conteúdo, ó. Bater uma marca de 10 mil inscritos e eu dou a missão pra você que tá aí do lado de me assistindo. Vamos bater 15 mil ainda em 2023, tá pra essa missão? Então larga o dedo aqui no botão de se inscrever e também no like se gostar do conteúdo e bora lá. Olha só a sacanagem que eu vou fazer com o Globo, é guardanapo, pra largar a mão. Eu vou falar pra ele que é de comer. Globo, você vai fazer a mão na 20 mil. Como, hein, velho? Porra, velho. Isso aqui? Isso aqui. Ei, galera. Não, não.